Segundo os amigos do Dopas que estavam conviver com o Dopas, nos últimos tempos o Dopas não bebia 30 minutos no mesmo local. O Dopas bebia 30 minutos aqui, 30 minutos aqui, assim exclusivamente. Eu falei com os amigos do Dopas, amigos esses que inclusive ontem, quando o Dopas foi detido, estava com ele. Parece que o Dopas estava a prescindir esta detenção, segundo o amigo. Ele disse, me revelou que o Dopas nos últimos tempos não ficava mais de 30 minutos a consumir ou a divertir-se no mesmo local. Tipo da cama, ele trocava assim. Ele ficava 30 minutos aqui, 30 minutos ali, como se ele estivesse a prescindir algo. Quem me confessou isso, quem me trouxe, quem me deu esta informação, era o seu amigo. Inclusive ontem, idem, a mesma coisa. Eles estiveram no primeiro estabelecimento, ficaram 30 minutos. 30 minutos depois saíram para um outro estabelecimento. O amigo diz que quando estavam atorgados de estabelecimento, no fundinho do estabelecimento em que eles estavam, quando eles saem para um outro estabelecimento, no fundo eles veem uma viatura. A mesma viatura que vocês vão ver aqui na nossa reportagem exclusiva. A viatura parada no fundinho. E a viatura foi andando devagarzinho. O amigo diz, olha, Fred, de princípio nós não desconfiamos nada. Passamos para um novo estabelecimento. Paramos no estabelecimento. Começamos a consumir. A viatura passou devagarzinho. E nós não desconfiamos nada. Cinco minutos depois, a viatura foi ao fundo, virou. Parou onde o Dópas estava com os seus amigos. Dois jovens deixaram, neste caso os azentes do Cernic. Pediram para falar com o Dópas. O Dópas disse, ok, vamos conversar. Explicaram o que estava a acontecer. Pediram para que o Dópas o acompanhasse, os acompanhasse até o Cernic. O Dópas questionou, o que está a acontecer aqui? Por que eu tenho que em pleno domingo? Tchau, tchau, tchau.